Comerciante O meu pai é comerciante O meu pai é comerciante Ele vende bolinhas coloridas Aí tem que pegar Bóris, vai Alice Vai Alice, a rocha ensina aí pra esse posto lá do Rio Nossa, essa é muito divertida Essa é uma adaptação que o mestre mandou Certo? Nunca mais me fizeram O meu pai é comerciante O que é que ele tem Se meu pai é comerciante O que é que ele tem Ele vende um colho laranja